Sanjian Gon Torres, um SUV grande pelo preço de um compacto por 31 mil euros. Sem medo de uma competição SUV cada vez mais acirrada, uma vez que 60% das vendas em nosso país pertencem a esse mercado, chega o Sanjian Gon Torres como uma nova oferta onde espaço, equipamento e preço competitivo são suas principais armas para competir com carros europeus, japoneses e outros coreanos. A marca expande assim sua gama de SUVs, onde a parte inferior é ocupada pelo Tivoli de 4,2 metros, o Corando de 4,5 metros está na média, e o Heston de 4,85 metros é o maior. Havia espaço para outro modelo? Sem dúvida, a resposta é sim, e ele se chama Torres, com um comprimento de 4,7 metros para competir com os SUVs do segmento D, onde carros como o Kia Sorento ou o Hyundai Santa FE dominam atualmente, com preços médios de 45 mil euros. No entanto, se descemos uma categoria, os preços ficam abaixo dos 35 mil euros. E esse é o objetivo do Torres, que está à venda a partir de 31 mil euros com dimensões do segmento D e preço de segmento C. Até mesmo as versões mais equipadas, com câmbio automático e tração integral, ficam pouco acima dos 40 mil euros. Com uma nova imagem para toda a marca, o novo modelo chama a atenção com uma frente de grande personalidade, onde a grade de 6 barras, lembra Jeep, é a grande protagonista e será a imagem dos próximos modelos da marca. Ele vem de série com faróis full LED, além de uma traseira com uma grande luz de freio e uma tampa traseira em forma de hexágono, uma homenagem aos SUVs do passado que carregavam a roda sobressalente lá. Apesar de suavizar suas maneiras para se tornar um SUV, este Sanjiongo mantém boas habilidades off-road, como evidenciado pela altura livre do solo de 20 centímetros. Também não negligencia os ângulos de ataque, ventral ou de saída e, de fato, é um dos SUVs mais capazes fora do asfalto. Sob o capô deste asiático, há um motor GDI de 1,5 litros, um motor a gasolina que produz 163 cavalos de potência, tem 280 Nm de torque e pode ser associado a uma transmissão manual de 6 velocidades ou a uma transmissão automática. Realizei o primeiro contato com esta segunda opção de transmissão automática, que reforça uma de suas principais virtudes em movimento, a suavidade. É um carro bem isolado, silencioso e que fornece potência de forma progressiva entre 1.500 e 4.000 rotações. Ele carece de um pouco de agressividade ao acelerar, especialmente considerando sua boa relação peso-potência, mas prioriza o conforto. Essa vocação também é sentida na calibração das suspensões. Por enquanto, esta será a única opção mecânica disponível e estará disponível em versões 4x2 e 4x4, esta última com diferencial bloqueável. Não espere encontrar uma opção a diesel, mas uma variante 100% elétrica estará de acordo com os tempos modernos e chegará no primeiro trimestre de 2024, com a classificação zero da DGT. Este torre GDI, no entanto, pode ser convertido para GLP em uma opção que a marca oferece por 2.700 euros. O preço, como mencionado anteriormente, será uma de suas maiores vantagens, pois estará à venda a partir de 31 mil euros no nível de entrada, trend. Uma versão de entrada que já é bastante completa, pois inclui itens de série como ar-condicionado dual-zone, painel de instrumentos digital, tela sensível ao toque e controle de pressão dos pneus. A estratégia da marca coreana, que em breve passará por uma mudança de nome após ser adquirida pelo gigante asiático Kilograma Mobility, este carro eventualmente será chamado de KGM Torres, é clara, vender um carro muito completo a um preço muito competitivo. Uma estratégia que já está tendo sucesso com outros fabricantes no mercado espanhol, como o MG ZS, que se tornou o carro mais vendido da Espanha em agosto. É exatamente nesse mercado que o novo Torres quer se destacar, embora obviamente esteja mirando um degrau acima. Aproveitamos também para pedir que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like nos vídeos. Isso não apenas nos ajuda a entender que você está gostando do conteúdo, mas também permite que o YouTube recomende nossos vídeos, obrigado.